Olá Curiosos! Hoje em dia ninguém sabe muito bem o que está acontecendo com o Nicolas Cage. O que aconteceu com ele foi a perda de sua fortuna de 150 milhões de dólares, por causa de seus caprichos bizarros e uma vida bem despreocupada. Mas o que aconteceu para ele ir à falência e se tornar uma das celebridades de cinema classe C? Foi uma queda muito grande para um artista então aclamado e conhecido como ele foi. Como é que ele passou de herói a estrela de memes e sinônimo de fracasso? Pois é, já vai deixando seu gostei no vídeo e se inscreva no canal. Se ainda não estiver inscrito e vamos entender melhor essa história. Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos. Nicolas Cage, ou melhor, Nicolas King Coppola, nasceu em 1964. Ele vem de uma linhagem do cinema, o premiado Clã dos Coppola, e seu tio é o criador de O Poderoso Chefão, Francis Ford. Nicolas Cage cresceu na Califórnia e estudou em Beverly Hills, escola na qual Slash, David Schwimmer e Martha Stewart também estudaram, ao mesmo tempo. Foi aí que ele decidiu se tornar um ator, mas para não ter nenhuma influência de sua família para sua carreira, ele mudou seu nome para Cage. O engraçado é que ele pegou esse nome emprestado do Luke Cage, o personagem dos quadrinhos. Sua estreia foi em 1981, no episódio piloto da série Best of Times, que nunca chegou a ser produzida. Logo depois ele apareceu no filme Picardias Estudantis, e também na produção de título O Selvagem da Motocicleta. No entanto, ele chamou a atenção dos críticos por seu papel no filme Asas da Liberdade, de um homem que tenta ajudar seu amigo, que voltou traumatizado da Guerra do Vietnã. Por causa desse trabalho, ele estourou, e ficou cada vez mais famoso. Ele apareceu ao lado de Cher no filme Feitiço da Lua, pelo qual ele foi indicado para o Globo de Ouro, e em Coração Selvagem, de David Lynch, no qual ele usa uma jaqueta icônica e canta Love Me Tender, de seu ídolo, Elvis Presley. E claro, tem o papel dele em Cidade dos Anjos, que fez todo mundo chorar. Ao dar vida ao alcoólatra Ben no filme Despedida em Las Vegas, ele ganhou muitos prêmios, incluindo um Globo de Ouro e um Oscar. De 1996 a 2011, graças a sua presença em muitas produções de cinema bem-sucedidas, ele acumulou uma fortuna de 150 milhões de dólares. E a revista Forbes o elegeu como um dos atores mais bem pagos de todos os tempos. Dizem que só em 2009 ele fez 40 milhões de dólares. Com esse tanto de dinheiro, o que que deu errado? O ator desde o início sempre recebeu papéis de personagens introvertidos, estranhos e às vezes um pouco bizarros e até problemáticos. Será que esses papéis afetaram a vida pessoal dele? Nicholas ficou conhecido por sua abordagem bastante extrema, em relação aos personagens que interpretava. Para o seu papel em Asas da Liberdade, ele tirou dois dentes sem anestesia. E para o filme Um Estranho Vampiro, ele comeu uma barata de verdade. E enquanto se preparava para o filme Vivendo no Limite, ele passou alguns dias na sala de emergência. Agora falando de sua vida pessoal, ele também não escapou de algumas decisões estranhas e extravagantes, como por exemplo, primeira. Nicolas, como um verdadeiro fã de história, ganhou um leilão com Leonardo DiCaprio, e comprou uma caveira de dinossauro por 276 mil dólares. Dizem que ele também acumula outras ossadas em sua coleção. Ele também tinha duas cobras rei, brancas, venenosas, também conhecidas como cobras reais. O motivo, segundo ele, era proteção pessoal. E pela bagatela de 7 milhões, ele comprou uma ilha de 16 hectares nas Bahamas, para uso privado. Ele também comprou uma Lamborghini Miura SVJ, por 450 mil dólares, já que ele colecionava veículos caros, e igualmente raros. Em 2004, sua coleção tinha mais de 30 motocicletas, e 50 carros, em que nove deles eram Rolls Royces. Nicolas Cage também tinha 4 iates. Um deles, chamado Sarita, valia 20 milhões e tinha 12 quartos. Em 2006, o ator também comprou uma casa, supostamente assombrada, por 3 milhões e meio de dólares. A residência pertencia à Madame Lallery, uma serial killer que torturou e matou muitos escravos no século XIX. Ele também comprou uma lápide, em forma de pirâmide em Nova Orleans, que tinha 2 metros e meio de altura. Além disso, 2 castelos europeus, uma coleção de histórias em quadrinhos, e um zoológico particular, em que ele mantinha animais perigosos, como um tubarão, um crocodilo e um polvo. Essa mania de consumismo e acúmulos, levou ele à falência. Em 2009, o governo dos Estados Unidos, enviou a ele uma multa de 6 milhões e 200 mil dólares, e Cage acusou seu empresário, por negligência e fraude. Para que Nicolas Cage pudesse sobreviver, ele começou a vender seus ativos e suas coleções extravagantes. Dizem que até o Johnny Depp, amigo de Cage há anos, e que inclusive deve sua carreira a ele, ajudou Cage com o pagamento dessa dívida. Seu histórico no cinema também ajudou ele a tentar melhorar essa situação financeira. É por isso que Nicolas Cage aceitou todos os papéis que foi convidado para fazer. Infelizmente, a grande maioria dessas produções acabou sendo um fracasso, e Cage foi só acumulando essa fama ruim, com diversas indicações para os prêmios framboesa de ouro. Além disso, rendeu muitos memes também. E aí, acha que Nicolas Cage consegue voltar ao topo? E será que essa participação dele no novo filme do Homem-Aranha será o grande retorno que ele precisa? Obrigado por ter acompanhado esse vídeo, por isso deixe seu gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho também para não perder os nossos vídeos. Tchau!